Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Antz, trazendo mais um pedido de inscrito no canal Gaminautas, o canal que atende os seus inscritos. E o inscrito dessa vez é o Sr. Ede. Ele pediu pra gente jogar Mortal Kombat Amageddon, ou Mortal Kombat Amageddon, para os mais íntimos. Só que jogar com um personagem de criação. Beleza, a gente vai atender isso, né? O meu personagem não é aquelas coisas, tudo. Por sinal, faz mais de 10 anos que eu tenho esse personagem gravado no Memory Card, que é um game que faz tempo que eu não jogo, na verdade, mas tá aí. E se você curtiu o vídeo aí, cara, se inscreva no canal, deixa o like no final, e se tiver alguma sugestão, cara, pode pôr aí embaixo aí que a gente vai tentar atender o mais rápido possível. E vamos jogar Mortal Kombat Amageddon. Então, lembrando que Mortal Kombat Amageddon tem essa ferramenta de criação de personagens. De início é bem legal, você pode criar diversos personagens. Tem muitas ferramentas, muitos itens. Esse é meu personagem esquisito. Ele é uma mistura, seria de Sub-Zero com Scorpion. Eu tinha até criado uma historinha pra ele, mas faz muito tempo. E, cara, como eu falei pra vocês, é uma ferramenta que de início é legal, mas eu acho que ocupa espaço no disco, eu preferia que os personagens estivessem fatais, sei lá. O Eder quer que a gente jogue, então vamos jogar. E esse personagem aqui, cara, é como eu falei pra vocês, é uma mistura de Scorpion e Sub-Zero. Mistura fogo e gelo. Seria tipo como se o Lin Kuei tivesse capturado os dois e transformado eles num ciborgue. Essa seria a história desse personagem. Aqui, por sinal, até veio o Sub-Zero e o Scorpion aqui no fundo. E a criação de personagens, ele praticamente fornece ferramentas pra você criar o Jason, o Motoqueiro Fantasma, o Exterminador. E, cara, são personagens legais tudo. Já vi gente criando o Goku, o Colossus do X-Men. Enfim, tem diversos personagens, procurem no YouTube. Meu nome e meu personagem é LK9RX. Quem é das antigas RX, o pessoal vai lembrar quem é o RX. Quem for aí, clássico aí, TV Manchete, vai lembrar por quê. Vamos encarar essa torre aqui, ó. Só musas, só mulheres na torre. Primeiro adversário é a Jade. Meu personagem é isso aí, esse quebra-cabeça humano aí. Todo personagem de criação vem nesse formato aí. Só muda as cores. E peço desculpas novamente pra vocês e você, é, que esse é meu personagem. É, eu não criei um personagem só porque você pediu. Esse personagem tava gravado no Memory Card há muito tempo. Eu acho que com ele eu só criei uns três ou quatro personagens. Vou mostrar aqui os golpes especiais do meu personagem. Lança chamas do Sector. Magia do Zero. Uma espada ninja aqui. E o legal da criação do personagem, você pode editar todo o personagem. Além da aparência, seu estilo de luta, seus golpes, golpes especiais. Dá pra criar história. Até derrubei a menina aqui. Tem as armadilhas da morte. Uma coisa que é legal e ao mesmo tempo zoada. No Mortal Kombat não combina. Enfim, dá pra personalizar bastante coisa. Pena que o Mortal Kombat Amageddon, ele é muito repetitivo. Então, o jogo dos personagens é mandar o cara pro alto e tentar fazer essas sequências aqui. Tô jogando no normal, então esse primeiro personagem tá bem facinho. Tentar arremessar ela aqui pra poder... Dá pra personalizar até o arremesso também. E esse arremesso aqui você pode iniciar combos aéreos. Eu não vou fazer Fatality não. Eu vou fazer a comemoração. Lembrando que Mortal Kombat Amageddon não tem Fatality. E sim, tem aqueles Fatalities combinados, que você faz sequências. Isso pra mim não é Fatality. Infelizmente, Mortal Amageddon é conhecido pelo quê? Pelo modo de criação de personagens e pelo modo de corrida. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como um bônus. Mas, como um bom jogo de luta, as pessoas gostam de fugir um pouco dele. Eu já gosto bastante. A Frost, enfrentar a Frost. Essa sim, eu acho que é a Frost. Do Mortal Kombat 11 eu não curti ela, Cyborg, não. Legal, combo bacana. Dá pra você personalizar esses ataques aqui. Espada, eu vou tentar mostrar um combo de espada aqui. Esse combo de espada é bom que arremessa o adversário. Se você estiver perto de uma armadilha da morte ou uma interação de cenário, pensemos. Vou mostrar aí umas 3, 4 partidas apenas. Não vou até o final não, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu tô tentando lembrar como joga também Mortal Amageddon, porque... Pra cada Mortal Kombat, muda muito a gameplay de uma pro outro. E se vocês quiserem um resumo de todas as gameplays de todos os MKs, deixem nos comentários que a gente faz um videozinho legal. As interações de cenário são bem legais. Isso eu gosto. Agora as armadilhas da morte eu não curto não. Eita. Falhou, não fiz o combo. Ok. Vou fazer aqui uma combinação de Fatality. Coisa que eu não curti. Gostaria sim que cada personagem tivesse pelo menos um Fatality. Eu acho que isso mudaria o gosto de todo mundo em relação a esse game aqui, cara. Você vai ver um top 10. Esse game nem entra no top 10 da galera. Sendo que em questão de velocidade e gameplay eu gosto mais desse, porque ele é mais rápido. Mas é gosto, é gosto, né, pessoal? Vou enfrentar a Kira. Kira, pra quem não conhece, surgiu Mortal Kombat Deception. Ele é uma fusão de Kano e Sonya. Os seus golpes especiais é isso. Tela do Goro. Vou jogar pra cima. Essas interações de cenário são bem legais. Isso é o Break, né, que isso é pra quebrar combo. Muito usado no Mortal Kombat 9 e no Mortal Kombat X. E esse, ó. Passamos o primeiro round. Sem dificuldade. As coisas começam a ficar difíceis do quinto em diante. E espero novamente, Adam. Me desculpe, esse é o meu personagem. Você pediu pra te mostrar, então... Não sei se era isso que você queria ver. Mas é o que temos. Esse golpe do Zub Zero aqui. Esse avanço de gelo é muito bom. Break de novo, mano. Olha. E é isso aí. Nem fazer Fatality, porque não tem graça os Fatalities aqui. Muito zoado esse personagem meu, mas... É isso. Agora, Poderosa Asha. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dessa mulher. Também é do Mortal Kombat Deception. Um personagem bem interessante. Uma caçadora de demônios. Bem legal. Vamos lá. Tela do metrô é clássica, hein. Vamos tentar derrubar ela aqui. Acho que é eu que vou cair, viu, gente? Opa, se recuperou. Essa chama arranca um pouquinho sangue. Tinha umas interações com um cenário legalzinho também. Pra época, muito bons. Olha, ela tá quase caindo ali. Vê se eu consigo derrubar ela logo pra... Economizar um pouco aí no... No tempo. Vamos ver. Caiu. Não caiu. Quebrou a pulona, mas não caiu. Eita, agora é eu que vou cair. Onde é que eu saí daqui? A personagem tá chatinha. E eu tô enferrujado? Já combina certinho. Vai lá. Tô doido pra derrubar ela? Agora é perder. Você não vai se vacilar. Uma dica que eu dou pra vocês. Esse tipo de Mortal Kombat... O segredo pra você ir bem nesse game aqui, cara... Não ficar atacando igual um doido. Tem que atacar no momento certo. Você põe pra cima, põe pra baixo. Ele faz uma espécie de esquiva. Não derrubou. Mas... É a dica que eu dou pra vocês. Fica andando assim em volta do personagem. Quando ele atacar, você meio que dá dois pra cima. Faz uma pequena esquiva. Aí sim você pode fazer seus combos. E vamos encarar a Serena. Pra quem não conhece a personagem, ela apareceu em Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, cara. Aquele game de ação e aventura do Playstation 1 e Nintendo 64. Se quiserem uma gameplay dela, deixem nos comentários. Personagem interessante. Deu as caras no Mortal Kombat X também, no modo história. Estando? Estando fácil? Eita! Olha! Ah, não ia estar bravo. Tentar ganhar isso aqui, meu. Ah, quebrando o combo aí não dá não. Taca a faca igual o doido. Olha, fez parry, meu. Traz de defesa, faz parry. Tentar recuperar isso aqui, meu. Break de novo. Ascilou. Opa, será que vai? Opa. Você ganha. Vamos lá. RX, vamos lá. Opa. Falt. Esse lança-chamas aqui não deixa ela sem defesa, não. Mas o computador meio que entende que não consegue defender. Então, por isso que eu coloquei esse golpe nele. Ah, filha, você vai lá pra baixo. Essa interação de cenário é muito louca, velho. Essas borrachas no telhado. Vou tentar derrubar você de novo, meu. E é isso aí, pessoal. Vou derrubar ela aqui. Vocês vão ver que engraçado que é. E agora vamos pro extra do vídeo, beleza? É, espero que tenha gostado do meu personagem, cara. Eu mesmo não gostei. Mas se você curtiu, cara, valeu aí. Deixa o like aí, beleza? Vamos lá pro extra do vídeo aí, beleza? Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Como prometido, vamos jogar o jogo de corrida do Mortal Kombat. Antes, eu quero deixar aqui a tristeza, porque esse Miká só é conhecido por três coisas. Pelo modo de criação, pelo modo conquest, que é o modo de aventura, e pelo motocombat, ou motorcombat. Que é o jogo de corrida no estilo marucate. Isso mesmo. A gente vai controlar nossos personagens em pequenos carrinhos, em karts. Tem os cenários aqui, que são os cenários dos MKs aí. Lin Kuei aqui, Outworld. E aqui é os carros. Baraka. Bohai Cho, que ele corre num barril. Johnny Cade. Sarex. O Jax corre num tanque de guerra. Kitana e Milena, né? As rivais. Raiden corre num chinelo. Scorpion. Sub-Zero. É um treinó. O de Scorpion mesmo. O de Scorpion. Lembrando duas coisas. Eu sou o péssimo jogador de corrida. E esse jogo é extremamente difícil. É quase impossível você chegar em primeiro. Extremamente difícil, cara. Não é rico em detalhes. Ele é bem simples mesmo. Mas é como eu falei pra vocês. Ele é um extra. Mas já vi gente comprando esse Mortal Kombat somente por esse joguinho aqui, cara. Isso deixa a gente triste, né? Porque Mortal Kombat é um game de luta, né, pessoal? Vamos lá. Essa estrelinha aqui é a habilidade. Olha lá que maravilha. Primeiro buraco. Olha. Vocês estão vendo como é complicado. É difícil controlar o carrinho aqui. Sem prática também. Mas é divertido. Isso eu tenho que concordar. Dá pra você jogar de dois plays, né? Então você e um amigo podem estar jogando. As rampinhas aqui, ó. Pega a velocidade aqui, ó. Tipo, tá em segundo. Terceiro. Apertando o X da habilidade do personagem. No caso do Scorpion, joga uma cordinha. Sem vergonha. Agora que eu lembrei que a habilidade dele não é muito boa. A habilidade boa é do Raiden. Ele faz um campo elétrico. Ah lá, que beleza. Como é que é? Assim nós vamos chegar em oitavo, cara. Olha. Vou cair por mentira. Mas tá bom, vai. Mas é bem divertido, pessoal. Precisamos ir jogando de dois. Jogando com um amigo aí pra dar risada. Tirar um barato. É quase impossível você chegar em primeiro. Os caras apelam muito. Eita. Também escolhi um cenário do lado também pra correr. Ah, estamos em segunda. Estamos em segunda. Tentar não cair, né? Pô, peguei o jeito. Peguei o jeito. Peguei o jeito. Peguei o jeito. Pronto. Não caí. Olha a menina. E é difícil você pegar também os embleminhas do cenário. Esses emblemas é bem difícil de pegar. Menina enchendo meu saco aqui. Então, pra vocês que nunca jogaram o Mortal Kombat Amageddon, recomendo sim, vocês jogarem o game de luta, criar um personagem bacana e jogar esse game aqui pra descontrair um pouco. Ah, eu vou descontrair bastante, pô. Mas vamos lá. O Dibizarro me congelou, cara. Olha, ele congelou outro ali. O Dibizarro tá nervoso. Tentar acertar uma cordinha em alguém aqui, né? Eu não acertei ninguém, mano. A Cordinha tem pouco alcance. Olha o Johnny Cake tentando me acertar. E cada personagem possui sua habilidade. É isso aí, pessoal. Chegamos em quarto, hein, mano. É vergonhoso, mas é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like se curtiu. Se inscreva e compartilhe nossos vídeos, beleza, pessoal? Muito obrigado e me desculpem por essa gameplay desse joguinho aqui, tudo bem? Muito obrigado e jóia!